Certa ocasião eu estava conversando com meu anjo da guarda, ele virou-se sério pra mim e disse Simona, ou você vai ser alguém na vida ou vai morrer crioulo mesmo. Simbora, um, dois, três. Garota mini saia, essa onda é bem. E todo mundo no carango não sobrou ninguém. Ninguém sabe o duro que tem, vai ter fom fom. Trabalhei, 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 fom 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 fom. A carreira do Wilson Simonal, a trajetória dele foi uma das mais rápidas e vertiginosas da música brasileira. Ele fazia um sucesso tão grande, ele era uma pessoa tão carismática, ele era um talento tão gigantesco que ele achou que era o dono, o rei da cocada preta. Não era um cara que se julgava o rei da cocada preta, ele era o rei da cocada preta. Nem vem que não tem, nem vem de garfo que hoje é dia de sopa, esquenta o ferro, passa a minha roupa, eu nesse embalo vou botar pra quebrar. Era um tiro como música pop, é uma das primeiras grandes manifestações do pop brasileiro. Eu sou o lobo mau, lobo mau, lobo mau, eu pego as menininhas pra fazer minhau. Aquela coisa de ele ser um showman, de brincar, de interagir com a plateia, de descomunicar com a plateia, que era muito poderosa. As pessoas gargarejavam antes de ir pro show dele. As pessoas faziam vocalize pra ir cantar com ele, com as bacadas. Ele era um brilho no palco, ele era o único artista internacional do Brasil. 320 shows ou 340 shows no ano. Isso eu tô falando de 67, 68. Quer dizer, é uma loucura. Eu não acredito que a Salavone dividisse o The Shadow of Your Smile com muitos cantores. The Shadow of Your Smile Ele começou a vender muito disco. Essa coisa de venda de muito disco incomoda um pouco a crítica, porque mostra que o sujeito tá muito e muito popular, muito dentro de um esquema mais comercial. O sucesso, ele é envolvente. É realmente muito difícil uma pessoa não ficar fascinada pelo sucesso. O risco do crioulo, nesse nível, naquela circunstância, naquele momento, também incomodava um pouco. Diziam que ele era um crioulo de nariz empinado e tal, porque ele não aceitava o sim senhor ou não senhor, né? A verdade é que o sucesso se deixou mascarado? Eu sempre fui mascarado. Naquela virada dos anos 70 ali, o simonal era o som do Brasil grande. do governo militar, triunfante. Então havia uma coisa muito dividida, muito dicotômica, digamos assim. Quer dizer, havia o bem e havia o mal nítidos. Se o cara não protestasse contra, o cara automaticamente era um defensor da causa e concordava com tudo que estava acontecendo. Diziam que ele ajudava a ditadura porque ele fazia com grande competência, competência, divertia as massas. Ele cometeu um grave erro. Um erro fatal. Não sei até onde é verdade. Lamentavelmente, as versões são mais importantes do que os fatos. Ele seria um informante do Dobbs. Estava louco poder pegar o senhor lá. Esse negão tem que tomar mesmo, tem que fuder com esse negão. Ele não mandou bater. A minha versão nunca foi ouvida. A partir desse episódio em que ele se envolveu, tristemente, houve um grande silêncio combinado em torno do Wilson Simonal. Retiraram os discos de catálogo. Virou um tabu, um leproso, um párea. 74, 75 até 92, 93 não existia o Wilson Simonal. Não teve um movimento a favor, não teve ninguém da classe que saiu e falou não, não é isso. E aí veio uma depressão, aí veio o alcoolismo, aí veio o sofrimento inimaginável. Ele teve uma overdose de ostracismo e eu acho que ele não queria mais viver assim. Meu negócio é música. Eu não sou o hábito para julgar o pensamento político e ideológico de ninguém e nem a natureza humana. Digo mais uma vez, desafio o presidente da república, desafio o ministro da justiça, desafio a qualquer autoridade competente que existir nesse país, que prove se algum dia eu tive alguma ligação com o órgão de segurança nacional no sentido de prejudicar alguém. Apoio 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 Apo